Dia das mamas e aqui na Faro, gente, do 46 ao 58, casacos aqui super quentinhos, 49,99 em 4 vezes sem juros. 59,99, o terninho preto elegante, vai em qualquer ocasião, se você quiser o cinza, olha, 59,99 é o mesmo preço. E o de manguinha curta pra mamãe que sente aí um pouquinho de calor, 59,99. Quer outros casacos, além daquele ali de 49,99? Vou te mostrar, aquele ali no cantinho tá lindo, 49,99. Olha só que casaco gostoso, todo abotoadinho. Agora, tem outros casacos também, tá? Esse aqui, preto e branco, uma gola em pele, 49,99 e muitos outros modelos. Agora, 19,99, olha que presenta, uma ciganinha. Lojas lindas, Rua do Oratório 1074, São Bernardo do Campo e uma loja linda e nova em Santana te esperando. Tudo em 4 vezes sem juros e o telefone é o 6606-8668. Dia das mães, onde é? É na Faros. Espera a tua visita, corre.